Oi gente, bom dia! Começando o vlog de um lugar diferente, né? Tô dentro do carro. Hoje é aniversário do Gabriel, hoje é sábado, eu trouxe ele aqui pra trabalhar e eu vou fazer umas coisas. Tô preparando uma surpresa pra ele e vou levar vocês comigo. Então se vocês já gostaram da ideia do vídeo, não esquece de deixar o like pra mim, se inscreve nesse canal de vlog se tu ainda não é inscrito e bora lá fazer essa surpresa. Ainda não pensei muito certinho o que eu vou fazer, tô meio perdida e tenho mais ou menos umas 3 horas pra fazer isso. Então vou ter que correr bastante e bora! Gabriel, nem sonha que eu tô em casa, gente. Eu vim pra casa agora, ó. Tô em casa, não reparem a bagunça porque eu cheguei e joguei duas coisas ali. E agora eu vou preparar um bolo rapidão, vou colocar o bolo a assar enquanto eu termino de me arrumar, vou levar o bolo lá na casa da mãe dele, isso tudo é surpresa, ele não sabe de nada, ele tá trabalhando, mas tem que ser o mais rápido possível pra eu conseguir levar lá e dar tempo, porque ele sai meio dia, meio dia eu tenho que tá lá pra buscar ele. E aí se der tempo eu vou fazer uma outra coisa também de surpresa pra ele, mas vou correr aqui pra fazer o bolo. Primeira coisa, eu vou tirar tudo que tem aqui, porque eu guardo as formas aqui. E gente, lembra que eu mostrei, não sei se já saiu o vlog que eu mostrei que eu tinha comprado essa forminha aqui, eu vou usar ela pra fazer o bolo. Ainda não sei, porque essa forma, eu não sei se ela vai caber dentro de outra forma. Vou ter que resolver isso. Talvez eu faça nessa daqui, ó, vou resolver agora. E aí vou botar o forno pra aquecer enquanto eu faço a laça, pra agilizar. Vou colocar ele aquecer aqui, temperatura, pronto. Tá aquecendo aqui, enquanto isso eu vou decidir aqui qual forma que eu vou fazer. Gente, eu queria fazer nessa forma de coração, mas não vai dar, opa, mas não vai dar, porque ela não cabe aqui dentro dessa daqui. Eu vou fazer nessa forma, que daí eu viro aqui, ó. Vocês já vão entender, porque como eu vou levar de carro, né, não dá pra deixar nessa forma. Enfim, vou fazer aqui. Eu poderia comprar o bolo, gente? Poderia, mas eu acho que a mágica tá em eu fazer alguma coisa, e ele ama o meu bolo. Ele ama, então eu vou fazer, porque eu prefiro que seja uma coisa especial. Poderia comprar um bolo, mas seria só mais um bolo comprado, entende? Então, tenho certeza que ele vai gostar bem mais, porque eu vim pra casa, que eu tive esse trabalho todo pra fazer um bolo pra ele. Massa, eu vou usar essa daqui, ó, que é massa pronta mesmo, pra bolo de chocolate. Ainda bem que eu tinha em casa tudo, e ele nem desconfiou, porque a gente sempre tem essas coisas de bolo. Então ele nem desconfiou que eu ia fazer bolo pra ele. Pronto, leite, vou colocar vocês mais aqui. Margarina, vou usar o restinho que tem aqui, ó. Só pra jogar fora esse pote. Aí, gente, parece que quando a gente tá atrasado, tudo dá errado. Nem o pote de margarina eu tô conseguindo abrir, que eu tô nervosa. Cinco. Margarina, ovo, vai... Três ovos. Vou fazer até uma coisa que eu nunca faço, que é quebrar o ovo dentro de um potinho, pra não arriscar, estragar essa receita. Um ovo. Pronto, gente. Três ovos. Agora eu vou colocar um pouco de leite. E vou bater. Meio pedido, mas vai dar tudo certo, tá? Confia. Margarina. Margarina, quebraina? Tchau. Acho que agora sim. Então agora, gente, eu vou untar a forma. Essa forma aqui, ó. Vou untar ela com margarina. Papel toalha. Vou pegar a margarina, untar bem, que eu quero que ela solte, né? Quero servir em outra forma. Então tem que untar bastante. Caprichar aqui no meio. Ficar bastante margarina pra ela soltar mesmo. O bolo não grudar, ó. Untei. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha. Farinha, bem pouco, né? Só com margarina já dava, porque eu fiz. Mas, né, pra garantir, eu vou colocar farinha também. E agora vai girando aí. Fazendo a pia pra fazer menos sujeira. Forma untada. Vou jogar aqui na forma. Tenho uma colher aqui, ó. Gente, tá uma bagunça essa cozinha depois. Vou ter que limpar enquanto o bolo estiver no forno. Depois é ele que vai editar esse vídeo. Aí ele vai ver a surpresa, como que eu fiz tudo. Espero que ele goste. Agora eu vou ajeitar o bolo na forma. Bem boa a massa. Bolo ajeitadinho na forma. Eu vou pegar meu celular pra ver que horas são. É 9h20, gente, ó. 9h20. Vou colocar o bolo no forno agora. Tá quente, ó. E vou deixar aí. O bolo tá no forno. Ali. Cresceu bem, né, gente? Cresceu bem. E aí agora eu vou fazer a cobertura do bolo. Vou usar leite condensado. Creme de leite. Margarina, né? Um brigadeiro normal. E chocolate. Que é o da Três Corações. Vou colocar vocês aqui. Margarina. Leite condensado. Vou sujar toda a colherzinha. Meu Deus. Mas enfim. Pronto. Colocar no escalo. Gente, pensa na sujeira que eu faço. Porque nós temos sempre as receitas. Sério. Eu olho. Tô demais. Colocar no escalo. Gente, o bolo desligou. Mas não tava na hora de desligar, não. Meu Deus. Tomara que não estrague meu bolo. Ele ter desligado assim. Quase ponto de brigadeiro. Mais um pouquinho. 35 minutos desde que eu coloquei o bolo no forno. Então agora eu vou pegar um... Vou abrir ele, né? Olha só. Que bonito. Não sei se parece pra ficar com a câmera na frente do forno. Mas enfim. Vou colocar uma faca. Vou espetar uma faca lá pra ver se tá cozido. Ó, gente. Tá cozidinho. Vamos ver mais no meio, né? Ó. Deu ponto de brigadeiro, ó, gente. Desgrudando a panela. Aí eu vou abrir o creme de leite e vou jogar ali. Misturar, né? Não vou cozinhar o creme de leite. Tô de óculos, então eu vou colocar minha lente. Inclusive eu precisava passar numa farmácia pra soro, gente. Porque olha só o tanto que eu tenho de soro pra lente. Eu vou colocar, trocar, né? Não vou mostrar pra vocês porque é bem desagradável. Mas enfim. Vou ter que levar o óculos porque a gente vai ficar muitas horas fora de casa. Eu tô olhando pra lá. Desculpem. É que eu tô me adaptando ainda com essa câmera. Como a gente vai ficar muitas horas fora de casa, então eu preciso levar o óculos caso eu canse, tá? O meu olho fique cansado, daí eu preciso trocar, né? Gente, não sei o que ficou top esse bolo. Meu Deus. Que delícia. Socorro. Com certeza ficou muito bom. Gente, não consegui filmar eu vindo aqui pro carro. Porque o celador teve que me trazer. Tá chovendo. E eu tô sem sombrinha. Eu tava trazendo um monte de coisa aqui pro carro. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês o bolo aqui. Espero que esse bolo não caia. Vou ir com o maior cuidado. Não ficou lindo, né, gente? Mas eu tenho certeza que tá muito gostoso. Gente, tô indo lá na minha sogra. Vou levar essas coisas lá pra ela. E também quero passar no lugar ainda. Vou ver se vai dar tempo de eu passar nesse lugar e comprar um outro presente pro Gabriel. Mas eu acho que sim, porque tá cedo ainda. Enfim. Tô indo pra Indaial. Gente, agora eu tô aqui no centro de Indaial. E eu tô indo na Cacau Show, que fica ali mais ou menos na frente. Tô na correria, porque já é 11h30 e eu tenho que buscar o Gabriel. Meio dia ele sai e eu tenho que buscar ele. E o Cacau Show é ali na frente. Eu quero comprar um presente pra ele. Então, gente, desde que eu falei com vocês, fui na minha sogra, eu deixei o bolo lá. O Gabriel não sabe, não sonha. E também comprei um presente pra ele, olha só. Não é o único presente que ele vai ganhar de aniversário, porque ele já ganhou tênis, já ganhou perfume. Eu já dei muita coisa pra ele. O último perfume que eu dei foi, eu acho que o Malbec Gold, o Malbec Blank, sei lá, não sei. Que eu comprei pra ele. Mas também comprei muitos, 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 muitos perfumes esse ano pra ele. Enfim. Daí eu comprei só. Gastei uma fortuna ali na Cacau Show. Mas porque ele fez uma listinha de presentes que ele queria esse ano. E faltava dois. Uma era a Cacau Show, que ele pediu, né? Chocolate da Cacau Show. E o outro é uma caneca. Diz que essa caneca, ela é mais barata em nenhum lugar aí que a gente pretende viajar. Então eu vou deixar pra comprar lá, ao invés de comprar aqui, que é mais barato. Aí eu vou dar pra ele de final do ano. E aí eu comprei Cacau Show pra ele, espero que ele goste. E eu tô indo lá buscar ele. Eu ia comprar vela, mas, gente, se eu for no mercado agora, são 11h33 e o Gabriel sai em meio-dia. Então eu vou levar uns 15 minutos pra chegar lá no trabalho dele. E se eu for no mercado, eu vou me atrasar muito. Então não vai rolar velhinha. Talvez eu dê uma enganada nele e fale que a gente precisa passar no mercado, mas não sei ainda. Acho que não vai rolar vela. Cacau Lovers. Vamos ver, né? O que você aprontou tanto hoje de manhã. Ficou o manhã todo olhando por aí. Meu Deus. Eu já me infundi. Fundi de lacrême. Ai, esse chuveiro da minha câmera. Fundi de lacrême. Ó, mil folhas. É tipo... O que a gente comprou de mil folhas? Ah, é tipo aquele ovo. Mil folhas. Eu também te amo muito. E esse aqui? Parabéns. Tem mais coisas dentro. Tem mais duas, três fracias. Nossa, eu comprei as minhas preferidas. Obrigado. Pessoal, estamos indo pra Balneário Camboriú. A gente vai no Camelot. Eu tenho que comprar umas coisinhas pra minha câmera, né? Que eu mostrei pra vocês que chegou e tal. Eu tô muito feliz. A gente vai comprar essas coisas. Também vamos dar uma volta no shopping. Hoje é aniversário do Gabriel. E eu vou levar vocês comigo. Oi. 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 Oi, tudo bom? Quero um chocolate quente. Quente, quente, cremoso. Pedi um chocolate quente. Olha só, gente. Chocolate quente e cremoso. É caldo de cana com hortelã, gengibre e limão. É maravilhoso. Gostoso? Eu sempre tenho pra cá com mais. É, você ama, né? Ai, gente, é uma delícia. Quer dizer, eu não gosto de caldo de cana. Mas o Gabriel ama, então. Muito bom. Então deve ser bom mesmo. Não sei como a Kedli, que é formiguinha, não gosta. Eu vou experimentar, vou experimentar. Primeira vez dela, experimentando um caldo de cana. É alguma coisa diferente. É gengibre? É gengibre, limão e hortelã. Viemos aqui no shopping. Não sei se vai dar pra estar ouvindo alguma coisa. Vai sim. Provavelmente não sei. E a gente vai experimentar com KFC pela primeira vez. Nunca experimentei, gente. Tô super curiosa. É tipo um sanduíche de frango, assim. Só que um frango dos casamentos. Isso é pra vocês. Eu peguei um sanduíche de bacon, uma batata, né? Que daí eu peguei o como, veio o refri. Comprei mais uma maionese temperada e outro refri. E deu 40 e 80. Não sei se é caro ou barato. Eu acho que é barato. Porque o BK é mais caro o lanche de frango deles. É com catupiry. É com catupiry, bacon, frango. Nossa. Parece ser bom. Vai, dá a primeira mordida. Meu Deus. Tocou barato. Bom? Não. É? O frango é totalmente diferente do BK e do Mac. Bem melhor. É. Bem melhor. Ninguém se compara. É apimentado. Apimentado? Vixe, eu não vou gostar, então. Cat experimentando pela primeira vez. Tá focando ela, meu Deus. Foca nela. Tá aí. É apimentado. Ela crítica. Muito melhor apimentado. Só que se sentir falta de sal, parece que ele vai estar um salgado. Não, ele é mais apimentado do que o salgado. Para quem gosta de sal e de sal. Gente, eu não sei se eu vou conseguir pegar com a câmera Pera, porque tem luz lá Acho que eu não consigo mostrar pra vocês Mas é o Cristo de Balneário E é hora Acabamos de chegar em casa Eu vou finalizar esse vlog por aqui Se tu curtiu, se tu gostou, se tu viu até aqui Comenta a hashtag Balneário nos comentários Que eu vou estar de olho em vocês, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E tchau